Ocorrência na noite desta sexta-feira, capitão Hilário, décimo terceiro comando, trazendo as informações onde durante o patrulhamento rural, uma apreensão de uma arma de fogo, uma quantidade de droga e também um homem foram presos no início da noite desta sexta-feira. Capitão, como que aconteceu essa ocasião aqui em Canará? Bom, primeiramente, boa noite a todos. Estamos realizando operações de patrulhamento rural desde o dia 21 e seguindo a sequência, iniciamos em Água Boa e agora no segundo ponto aqui em Canarana e amanhã nós vamos descer para Ribeirão Cascalheira. Nós chegamos, fizemos uma operação hoje por volta, iniciamos hoje na parte da manhã e resolvemos voltar no mesmo local onde havia informações que um local poderia encontrar pessoas transitando com arma de fogo e até entorpecente, né? E estivemos no local pela manhã, fizemos um patrulhamento rural e resolvemos voltar à tarde para fazer realizar um bloqueio policial. Nós abordamos uma motocicleta e verificamos que o condutor não estava com os documentos de posto de posto obrigatório. Resolvemos aguardar a apresentação desses documentos por parte do pai do condutor e quando estávamos aguardando ali, resolvemos abordar um veículo, uma fia de estrada de cor preta. E nesse momento, quando o condutor foi indagado sobre arma de fogo no interior do veículo, mesmo disse que tinha uma arma, mas não tinha um registro dela. Nós abordamos, fizemos a busca pessoal, a busca veicular, encontramos arma de fogo no interior de uma mochila e, por surpresa da guarnição, nós encontramos também ali algumas poções de substância análoga, a maconha. Diante do flagrante, nós conduzimos os materiais ali encontrados, bem como suspeito por a unidade, a companhia independente. Confeccionamos o boletim de ocorrência e agora nós estamos entregando na delegacia de polícia judiciária civil. Capitão, a gente sabe que essas operações de patrulha rural já são corriqueiras na região. Nessa ocasião, o indivíduo já tinha passagem pela polícia? Não, a princípio nós checamos, não encontramos nenhuma passagem como infrator da lei, né? E essas operações, elas são organizadas pelo 13º Comando Regional, elas estão tendo um aspecto muito positivo, porque ela está trazendo segurança para as pessoas do campo, né? Estamos tentando localizar locais onde há uma grande circulação de produtos ilegais, de substâncias ilegais para reduzir a presença desses materiais de armas, de drogas e até de pessoas que são consideradas foragidas da justiça. Capitão, é do conhecimento público também que muitas pessoas aqui nas redondezas do município de Canarana, assim como na grande parte dos municípios do Vale do Araguaia, elas fazem o uso do porte de arma de fogo em suas caminhonetes, às vezes consigo, e muitas dessas armas não têm registro. A sua orientação para pessoas que agem dessa maneira? Nós passamos, né, nos últimos dias de, aconteceu numa cidade aqui de Mato Grosso, na Sinop, uma situação muito grave, né? E, assim, eu vejo que essa ação da Polícia Militar em tentar encontrar essas pessoas que estão de posse e porte irregular de arma de fogo, essa ação da Polícia Militar, ela é muito necessária, muito importante, porque ela acaba sendo executada na ação principal da Polícia Militar, né, que é a ação preventiva. Então, não é no caso específico de hoje, mas a gente, com essa ação de ficar abordando, até peço paciência das pessoas em rodovias, na região rural, essas pessoas que têm o poste, a posse legal dessas armas de fogo, e quando for abordado, que tenham paciência em poder dar as informações necessárias para a guarnição, porque agimos de forma preventiva, tiramos uma arma ilegal, uma arma que estava irregular das ruas, e, assim, às vezes as pessoas que conduzem essa arma não têm conhecimento de estar conduzindo essa arma, não têm uma condição psicológica para estar conduzindo essa arma, e a Polícia, ela acaba agindo de forma preventiva e tira essa arma de circulação. Polícia Militar